Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês essa quinta-feira, já deixa o like no iniciozinho do vídeo, na moral, já deixa o like aí, vai lá, vai, vai, já deixa o likezinho aí, é, inscreve no canal, ativa o sininho, mano, começando quinta-feira com novidades já, mano, já deixei meu carro estacionado ali, ai, mas que novidade é essa, olha aqui, irmão, abrimos a nossa loja, irmão, abrimos a nossa loja de 21, cara, olha isso daqui, irmão, olha que troço doido, essa aqui só eu posso abrir e fechar, tá ligado, e a partir de hoje eu vou abrir e quando eu for parar de gravar eu vou fechar, tá ligado, então hoje já vai estar aberto, já vou deixar aberto o pessoal utilizar, aqui tá o 21, tudo certinho, tem 4 meses nessa loja aqui, eu tenho mais uma lá perto da praça, tá ligado, e também tem uma outra que é exclusiva pra ilegal, porque ela tem que ser escondida e eu vou mostrar pra vocês onde que é, ah, mas se vai mostrar não vai ficar escondido, quer nem saber, aí a gente tá aqui olhando, pá, essa loja tem um diferencial, qual que é o diferencial dessa loja aqui, tá ligado, olha isso aqui, ó, ah, tem essa porta, ah, mas essa porta aqui não funciona, tá ligado, não funciona não, funciona não, né, a gente vem aqui, entra aqui, se liga, se liga, se liga, já tem uma porta errada no fundo, tá ligado, olha isso aqui, cara, eu vou sair daqui porque eu deixei lá aberto, tá ligado, não quero que ninguém veja, que susto essa mulher aqui, velho, eu achei que era alguém, mano, pronto, isso aqui vai ficar trancado pra sempre, tá ligado, isso aqui é, nossa, dificilmente eu vou abrir esse lugar aqui, tá ligado, tem que ser muito um exclusivo, eu vou fazer, mano, e aqui tem como os policiais pegar a info pra caralho ali de cima, ó, então, a partir de hoje, isso aqui já vai, o pessoal já vai começar a jogar, tá ligado, Isso vai me facilitar porque quando eu for pego com ficha, eu já tenho uma desculpinha, tá ligado, então aqui, ó, ué, trancou? Não, trancou não, só troquei uma porta, eu não vou abrir agora porque eu tenho que ainda fazer um anúncio, tá ligado, como é que eu faço esse anúncio? Eu vou contratar alguém pra estar distribuindo aí, essa aqui é uma loja, agora a gente vai pra outra loja também que eu tenho, vambora, vambora, sem perder muito tempo, mano, que eu tenho que ir lá na sua vela porque eu tirei a caçanique de toda a sua vela, tirei porque eu vou ter, é, no local onde que eu botei na sua vela, Tá chovendo e tá danificando, tá ligado? Então retirei de todos, esse local vai ser o que eles vão utilizar por enquanto, e mais futuramente eu vou ver se eu consigo criar alguma casinha lá na favela dos caras propício pra botar os caçanique, né, moro? Então vambora, vambora pro outro ponto E aqui, ó, tá vendo, a praça aqui, ó, perto da praça já é o ponto 2, ali já tem mais 3, tá ligado, ó, vamos conhecer aqui agora também, ó, esse aqui também é legal, tá ligado? Aquele lá é legal com ilegal, mas aquele ilegal é muito difícil alguém entrar naquela parada ali, tá ligado? Mas ninguém vai saber daquela porta, tá, não tem chave dessa porta não, só tem do lado de fora Ai, como assim, caralho? Perdi a chave no meio do caminho? Nossa, eu perdi a chave no meio do caminho Nossa, eu deixei cair, calma, calma, que merda que eu fiz, cara Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, deixa ele, mas vocês não conseguiram ver, tá ligado? Vocês conseguiram ver pelo menos aquela ali Agora a gente vai pro ilegal, mano, o ilegal é o seguinte, ninguém pode ver, tá ligado? Então o que que eu vou fazer? Vou fazer vários caminhos aqui, vou ficar rodeando, tá ligado? Vou pra lá, vou pra cá, vou fazer todo, tá ligado? Todo embrólio aqui e eu já vou chegar no local já, tá ligado? Calma aí Porra, só porque eu ia mostrar apareceu um helicóptero do nada, tá ligado? Olha isso, velho Que dano, acho que ninguém viu esse carro aqui não Eu vou esconder esse carro aqui, tá ligado? Ah, por que que você botou é aqui? Não é aqui, tá ligado? Mas eu tenho que esconder e ninguém vê onde que eu tô, tá ligado? Ó, eu venho correndo por aqui, tranquilinho E aqui eu não pulo, né? Vou pular aqui, ó Pulo aqui de boa Vamos correr, vamos correr, hein? Qualquer coisa eu perdi meu carro, tá ligado? Vamos aqui O ilegal é muito top, vocês vão ver, mano, olha só, hein? Vamos por aqui, ó Ó, eu tô pulando vários locais aqui, ó Se liga nesse local aqui, mano, olha isso, hein? Olha a estratégia que eu tô fazendo pra poder chegar aqui Nossa, eu já derrouvei tudo, velho Olha que bicho burro que eu sou, hein? Agora é o seguinte, mano Eu posso esquecer a porta, tá ligado? É que essas caças aparentemente é tudo idêntica, tá ligado? Mas é essa aqui, ó Ó, ninguém tá vendo nós Pá, tá ligado? Ninguém tá vendo nós Vamos indo, vamos indo Porta destrancada Vem aqui Tranquila, pá Se liga, se liga, hein? Olha aí, olha esse lugarzinho aqui Só com caça-níquel Com uma mulherzinha aqui jogando 21 Esse localzinho aqui eu vou deixar pra sua vela, tá ligado? Mas só eles, tá ligado? Mas eu tô ligado que são burros, mano Os caras, isso aqui vai cair muito rápido, velho Isso aqui vai me quebrar, mano Esse local aqui vai cair muito, muito rápido, velho Ainda tem que ver Eu também tenho aquele outro lugar ainda Mas aqui, ó Dá pro cara jogar de boa, tá ligado? Tranquilinho E também tem uma mulher aqui pra jogar 21 Já testei, tá top esse 21 aqui Então, vou fazer o seguinte A gente vai lá pras favelas, tá ligado? Comunicar esses locais Pros cara poderem jogar Que eles tão querendo doido pra jogar 21 Então é hoje que eles vão conseguir E é hoje que eu vou vender ficha para um caralho Já volto Então, não sei se você reparou ali Que hoje mais cedo Eu acabei retirando as máquinas aqui da comunidade Não só daqui, mas de todas, tá ligado? Teve uma tempestade essa madrugada aí Acabou danificando os equipamentos E eu tive que tirar de todas, tá ligado? Então, o que eu vim falar pra você aqui Nós estamos com um local novo Vários locais novos aí na cidade E tem uma aí Caso vocês queiram só jogar por jogar Tem a de 21 Não tá no comandidade nenhuma, tem Só no... Não, não Só nesses locais aí agora Aí eu tô indo local a local Pra falar isso aí, tá de boa? Cara, essa parada é o seguinte Já voltei com a parada do caminhão aqui O que que aconteceu? O cara ganhou E ele quer vender Ele quer trocar as 20 mil ficha que ele tem, tá ligado? As 20 mil ficha Então, o que que ele deu? 20 mil ficha Eu vou ter um retorno, se eu não me engano De 240 mil Então, eu vou dar 200 mil e dinheiro sujo pra ele, tá ligado? Eu tenho que fazer essa troca lá, mano Com o cara Então, ele tá botando as fichas aqui dentro E eu tô fazendo o que? Eu tô pegando as fichas e tô guardando Depois, eu vou pegar... Mano, eu acho que eu já vou direto, tá ligado? Limpar essa parada, velho Eu tenho medo de alguém estar me seguindo, tá ligado? Aonde que eu limpo? Ai, a chance disso aqui dar merda é muito grande Se eu fui seguido, eu tô ferrado É que, tipo assim, por enquanto eu tô de boa Dá pra justificar Agora, depois que eu vim aqui trocar as fichas pela dinheiro sujo Se eu for pego, já era, tio Eu sou preso, mano Não tenho o que fazer, velho Vamos aqui dentro aqui Possível que alguém já tenha achado esse local, né? Tá de boa? Tá de boa? Vamos ver aqui, tranquilinho Tranquilinho, não tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém Vambora, vambora, vambora Já troquei ali, ó Deu 24 mil já, mano Vambora, vambora, vambora Isso vai demorar um pouco, hein, mano Meu amigo, eu só não posso ser pego aqui, tá ligado, velho? Tem que fazer tudo discretamente aqui, mano Não pode dar nada de errado Calma, calma Consegui, consegui, mano A parada agora é o seguinte É ir embora daqui, velho Moro, isso aqui fica perto de um DP, cara Vai dar muita merda isso aqui, cara, ainda, mano Nossa senhora, eu consegui limpar E sobrou 20 fichas ainda 200 fichas Deu 126 mil, cara A chance de ter uma polícia aqui já em volta Aqui já é muito grande, cara Isso que me quebra As polícias saem por aqui, ó Se eu bater de frente com uma, eu tô ferrado Você tá ligado, né? Se eu bater de frente com uma polícia, eu tô ferrado, velho 126 mil suja aqui, irmão Não pode dar nada de errado, cara Eu tenho que voltar pra favela dos caras Dar esse dinheiro a eles, tá ligado? E aí eu já volto e já pego a minha parte também, mano Ai, caralho, por favor, não vem polícia Ah, a primeira remessa é ok A primeira remessa é ok É a maior, tá ligado? 126 mil já vou deixar na mão dele aqui, tá ligado? Depois eu tenho que dar só a diferençazinha Esse negócio que tá me comendo é o meu tempo, cara Vou pegar ali o Resident De boa, de boa Aí o mano lá falou o seguinte É que todas essas fichas aí Tá dentro de aeronave O cara colocou até dentro de barco Ele vai ter que dar um jeito dele, tá ligado? Tem que ir aqui, ó Eu tô aqui, eu pego aqui e vou, tá ligado? Agora, o jeito que tá, eu não sei não Então, aí o que que faz? A gente queria que eu te passasse o número dele, entendeu? Pra vocês marcar aí Onde vocês encontram e pega essas fichas Não, 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 é aqui Esse negócio de ir com o outro não, é aqui Então, ele vai ter que dar um jeito É, ele vai ter que dar um jeito de trazer pra cá E depois eu pego Deixa eu falar com ele, então Não meter o louco não, tio Tá louco? Pronto, pronto Tô com 90 mil suja aqui O que que eu vou fazer, mano? Eu não vou voltar com aquela porca daquele negócio ali não, tá ligado? Eu vou chamar o Uber aqui embaixo, aqui, ó Vou chamar aqui embaixo, tá ligado, Uber? Vou ficar escondidinho dentro dessa moita aqui, ó Porque ninguém vai saber, tá ligado? O que que eu tô fazendo aqui, mano? Aqui é o local aleatório Vou pegar e vou chamar o Uber, tá ligado? Pra que a gente fique escondidão aqui Tá ligado? Cadê? Chamei, chamei Vamos ver se vai vir Chamei, chamai, ó Luca Silva Boa, boa, caralho É isso que eu preciso Agora a parada é o seguinte Ele vai ter que me levar até lá em cima na favela dos caras, tio Deixa eu marcar aqui onde que eu tenho que ir É mais ou menos por aqui, não é? Aqui, ó Aqui é a loja de roupa dos caras, pá Aqui é a entrada, ó Bem aqui eu preciso ir, ó Aê, meu, valeu Pode crer Tá marcado o local aí, pô Oi? É não, você tá marcadando o GPS? É isso aí, irmão Muito obrigado Meu carro quebrou, pô Três gramas? Três gramas? É, mas fazer o que, né? Ah, eu ficar escondidinho ali Vai que o trouxa tenta roubar os outros, né? Nem dá pra ver O carro de cabelo, tá ligado? É, então Esse carrão aqui é teu? É roubado, pai Roubou? Não, é roubado não, cara É nossa Que isso, pô? Mete no louco não, velho Mas vamos ter o carro de motorista, entendeu? Só tem que parar aqui, né? Não, se a polícia aparecer, tio Eu te passo a grana toda aqui pra tua mão, irmão Eu passo a grana toda pra mão dele se a polícia aparecer, tio Você acha que eu sou burro? Cada um com seus planos, irmão Deixa aqui Pô, mas quanto é que tem que ganhar pra pegar um carro desse? Esse aqui é Bitcoin, tá ligado, meu senhor? Ah, você faz investimento, né? É, porque a cidade não... Tem que ajudar a cidade, tá ligado? Tem que ajudar Tem que ajudar E também ele ajuda lá Ah, pô, usou o helicóptero ali, é bom, hein? Você tá procurado, irmão? Você tá de saída aí da cadeia? Tá louco, pô Tô de boa O que que é? Esse L aí, BEP Não, ele tá pousado, irmão Ah, não, mano Você é cego, seu moleque trouxa? Pode ir, crente Isso é uma atenção, mano É, pô, é que eu moro na comunidade aqui, pô Pode ir, só pode me deixar na porta Quanto que deu? Ah, deu 5 mil Você vai ficar sem dinheiro, pô, tá louco? Que medo, doutor Não fala isso não, ó Dando a 1.500 aí Quanto? 1.500 Caralho, mas tá muito caro esses táxi, irmão Ah, pode ir crer Qual que é o seu banco aí pra te passar o dinheiro? O PIX é 190 O PIX é 190 O PIX é 190, esse cara é polícia, mano Tá metendo no louco, velho 1.900 Porra, 1.500, cara Tô perdendo dinheiro com isso aqui, mas tá bom Valeu, doutor, agradeço aí É, nóis, irmão Muito obrigado, hein Valeu, daqui a pouco eu vou te chamar de novo, eu acho Porra, parece um trouxa, caralho Bora, vambora Deixa eu entrar aqui Eu tive que vir de um jeito diferente pra não arriscar, né? É, puta É, é um barulho estranho pra cá É muita grana, é muita grana O que aconteceu aí, sr Não, eu vi com o cara aí, ali, tá ligado? Olha, o que aconteceu com o avan? Ah, eu deixei guardado de outro lugar, né? O avan é muito lerdo, vai me arriscar muito pra trazer o dinheiro, tá doido? Tá vendo, mas como é que você vai voltar agora? É, mas dá o meu pulo, pô Calma Dá o seu pulo? É, tem que dar Se quiser eu peço alguém pra te levar lá na garagem de segurança aí, pô Ah, e vai ser melhor ainda então, pô Ah, beleza Deixa eu te passar o restante de dinheiro aqui É 74 que faltava, né? Deixa eu te falar aí Porra, você vai levar desse jeito, irmão? Certo, não, espera que eu vou mudar de roupa de guarda Demorou, demorou Tô com 16 mil na mão aqui ainda, cara Isso vai dar merda, velho Oi? Quer uma água aí? Um pãozinho com ovo? Porra, aceita o pãozinho com ovo, mano Pegamos pão ali que tá estragado Não dá pra comer, velho? Que isso, mano? O pãozinho não dá pra comer, não, mano Acho que tá mofado Chegou aí, ó Chegou aí Vou passar aqui o pãozinho Chegou aí, é foda Aí, homem Não quer uma aguazinha, não? Uma coquinha? Não, eu tô de boa agora Coquinha é pão com ovo, né, não? É, então agora Preciso só de comer mesmo, velho Fica à vontade aí Tem uns panes de prata ali Se eu quiser guardar na água, sabe? Pode crer, pode crer, mano Eu acho que o meu estômago A gente tá com... Tá sem buraco, tá ligado? Tipo, eu comi o pão com ovo Não dei nada, irmão Que isso, irmão? Pô, acho que eu te passei o pão, mano Em vez de comer Me dá o pão de volta aí, mano Tu passou pra mim, irmão? Não dá aí Que bicho burro, pô Agora sim, pô Esse pão com ovo aqui tá bom, hein? Você que fez? Foi não, irmão Foi a tia da quentinha ali, tá ligado? Pode crer, pode crer Essa tava boa pra caralho, velho É que ela faz... Em vez de fazer com... Cala tua boca Faz nada do caralho Esse moleque trouxa Pode crer Falar com o geral aí Que começou o jogo do bicho, hein? Se quiser apostar no jogo do bicho Como é que é esse jogo aí, irmão? Mano, o jogo é o seguinte Você aposta em quatro números, tá ligado? Se você acertar Você ganha cinco vezes o valor que você apostou Mas tem que acertar os cinco, irmão? Não, cinco não Quatro vezes, pô Falei quatro números Se você acertar os quatro números Você ganha cinco vezes o que você apostou Ah, entendi Ah, você apostou mil reais Você ganha cinco mil, entendeu? Pode ir Mas eu só ganho se acertar os quatro números Então, aí agora é o seguinte Você ganha com os quatro números Ou com o animal, tá ligado? Vamos supor Ah, eu escolhi 0034 Aí saiu 0036 Você ganha Porque você acertou o animal, tá ligado? Aí você ganha duas vezes o valor que você apostou Entendi então, irmão Porra, tá metendo um louco, porra Pro meu lado Aí, ficou de boa? Ah, vai Ficou parecendo um filme que eu conheço aí, por mais Vambora, vambora, mano Onde você vai pegar ele? Vamos lá na garagem mesmo, na garagem Caralho, tô com o dinheiro sujo aqui, vai dar ruim, mano Qualquer coisa eu passo pra esse cara, tio Qualquer coisa eu passo pra ele É pra ir de polícia, irmão Já jogo nas costas dele aqui No cofrinho dele aqui embaixo, ó Já era Vambora Algum moleque corre feito um caralho, velho Para conseguir, mano Se ver polícia não para, não Não, relaxa E armado cardíaco Eles nem vão me achar com esse cabelo Não, não, não Não, certeza Tá certo, tá em paz, tem segurança Tá em segurança Cadê? Deixa eu te botar lá na parada, lá Calma aí Olha só quem tá aí Sacramentas As alugas tão me baixando pelo capacete É, eu tô querendo ver isso aqui, ó Que isso? Ah, é, foi resolvido Capacete tava errado ali, pô Caralho, você fez plástica, né, velho? Plástica? Como assim, então? É, você diminuiu o nariz ali, tava maior, velho É que eu usei um óculos pra dar uma disfarçada, né, Toy? Que a naga tava muito grande Nossa, deu uma falta de ar aqui, calma aí Esse italiano, velho, é dono daquele posto O cara tá dono de posto com esse carrinho aí, velho Eu acho que vai dar... Deu merda o posto dele, velho Porra, o cara com o carrinho daquele ali, cara Tá de brincadeira, velho Deixa eu ir lá na outra favela lá, velho, ver o negócio do jogo do bicho Eu tenho que apresentar pros caras, mano Só tem uma favela com o jogo do bicho Meu Deus do céu, velho Ah, esse é ele, doidão É na hora de vocês aí? Pode crer, pode crer Mano, esse cara tem cara, muito cara daquele cara que me caguetou, velho Eu acho que botou um cabelinho falso esse cara aqui, irmão Olha isso, velho Tem muito cara, irmão O que que foi? Arrancar algas marinhas pra pôr uma cabeça aqui no mim, velho Ué, irmão, mas esse aqui é cabelo natural, velho Natural Acho que é, pô, natural do Rio Neobatidão Deixa eu olhar essa porra direito aí Olha aí, cara, olha aí O que não é natural é essa jaqueta da jacaré aí, tá ligado? Isso aí é 10 reais, pôrra O jacaré parece um, pô, parece um leopardo, cara Que que é isso? Parece um lagartixa, velho É que esse jacaré tava mal alimentado Pode crer, pode crer, pôr Pode crer de vingar Entendi, e aí? Uma cena ridícula aqui na comunidade, rap Colha aí pra ver se eu recupero isso aí, velho Tiraram então tudo lá de trás? Levaram tudo Puta que pariu, hein? É, esperece nisso, mano Não vai ter que fazer não, mas pode deixar que eu já consegui arrumar esse negócio aí, velho Não, é preciso colocar mais não Vim até hoje falar com vocês aí, mano Só você que tá por aí? Pode ser pra você mesmo? É, os meninos, é, os meninos tá na rua, não pode ser Vamos, se você quiser Vamos, vamos colocar aí O cara tá parado, tem meia hora aí, mano Ô, bigode Meu Deus, bigode E o cara lá, pegou não, né, velho? O cara lá, né, velho? Ih, eu só te falar que eu peguei, velho Pegou o cara? Peguei, peguei, peguei o cara Peguei ele passando informação, tá ligado? Ih, o que aconteceu com ele? Não, ele já foi Ele tava com a tropinha dele aí, já foi, já Foi de vala? Todo mundo, todo mundo Aí sim, pô Pô, nem, nem, nem deu aquela filmadinha pra me ver depois? Ah, não teve como, né Tipo assim, eu tirei foto dos caras, dos caras conversando Você tirou foto deles? É, conversando com a polícia, trocando deles Ah, mas tá bom Se final, se debeteu louco já nos caras, tá de boa, pô É, depois eles vieram aqui, nós algemou eles ali Tem a foto dele algemado ali pra trás, mas morto mesmo Acho que os rapazes não tiraram foto não Que jogaram ele pra, jogaram nessa vaga Ah, então tá de boa, então, mano O importante é que ele não tá vivo mais, né Não, não Falei que é a caguetinha do caralho, que cagueta tudo Provavelmente foi ele que caguetou as paradas de vocês aí É, tinha PF aqui também infiltrado, mas também já foi Ah, pode entender Já foi Isso que é importante, irmão Falei Então, lembra daquela fita lá que o cara caguetou a tua carro? Sim, sim Daí eu descobri de onde ele é, irmão Então, deixa eu te falar que esse cara já se foi Já morreu? Acabei de pegar a Infa, que ele tava junto com uns amigos dele aí E os cara já pegou, já passou ele já Ah, ele era lá da favela do viaduto lá, tá ligado? É, então Foi ele de lá mesmo Que ele tá passando o carro de todas as favelas pra polícia Ele tava passando Ah Já passaram ele já Ah, já pegou Ele tá suado Já pegou É, que é o segundo da viada Já rodou, já Já rodou Vapo? Já, já, já Ah, então ficou gostoso Ih, caralho Dá uma mamada aqui, porra Tá trouxa Fala aí, brasileiro Opa Tá precisando de trabalho, não? Opa, trabalho? É Claro que sempre Tá precisando mesmo? Tô Tu é bom de divulgar alguma coisa? Uai Pergunta aí, mano Ah, finja que você tá vendendo um hambúrguer Vai lá Quero ver como é que você faz Opa, irmão Beleza Tá com fome aí, pô? Muita fome mesmo? Tô com fome Tô com fome Pô, mano Eu tenho um hambúrguer aqui chavoso Tem cheddar Duas Dois Como é que fala? Que negócio de hambúrguer lá? Nossa A saladinha Tem que ter claro Mas você tem prego no pé, pô? Fica parado não, caralho Mas o que, tio? É isso aí? Hambúrguer? Cheddar? Só isso? É, tem pão, né? O hambúrguer não É O hambúrguer chavoso Pode crer, pô Se eu quiser comprar aí, é Cinquenta quantas hambúrgueres Promoção Pode crer, pode crer, mano Pô, você divulgou de um jeito meio estranho, cara Mas como eu tô pensando em contratar alguém, mano Tem que ser tudo mesmo, tá ligado? Depois a gente vê isso aí Vamos ali, vamos ali Guarda Deixa sua moto aí, sua moto Só tranca aí Tranca ela aí Sua moto Ih Pô, como é que sumido Tranca a moto Ah, tá trancada já Ah, bora ali Vambora Eu vou fazer o que, guys? Eu vou contratar esse cara pra divulgar Essas lojas por aí, tá ligado, velho? Eu vou pagar ele, mano Esse cara tá metendo no lugar Vem ter a terceira vez Essa polícia Cinco vezes a rodeando aqui já Então, irmão O negócio é o seguinte Eu abri uma parada aqui na cidade Então, você vai ter que ir na loja Na praça ali, tá ligado? Divulgar isso aí Isso aí Ué, por que essa porra tá trancada Se eu não tranquei, caralho Deixa eu te trancar aqui Aí, chega aí Seu papel é esse, tá ligado? Divulgar esse local aqui, ó O cara vir poder jogar Eu vou tá aqui E aí vou tá com as fichas aqui também Pra vender pro cara, tá ligado? Ah, eu quero jogar Aí você fala pro local Onde que é, tá ligado? Eu vou ficar aqui te esperando, mano Se em 10 minutos não aparecer gente aqui Eu tô vendo que tu não é um bom divulgador Tá ligado? Que que é isso, pô? Ah Você vai trazer gente aqui em 10 minutos? Uai Se tiver gente ali, não é neta, né? Ah, exatamente Você vai atrás dos outros, tá ligado? Vai pro hospital Vai pra onde que quiser, tá ligado? Você já fala que tem um local novo aí Mano, o cara, qual que é o nome? Fala, fala É que eu não defini o nome ainda, tá ligado? Sim Mas você pode falar que É a casa do 21, tá ligado? Certo A casa do 21 É nesse local aqui Como é que você vai te escrever eu não sei Não, pode deixar Você tem 10 minutos Aí, se em 10 minutos chegar a gente aqui A gente vai definir o valor que você vai ganhar, tá ligado? Certo Vai lá, vai lá É só pegar uma localização Pega a localização aí já, tá ligado? Tô aqui te esperando Demorou Então vamos ver quem vai ser os primeiros caras a chegar aí, mano Aqui eu posso vender as fichas, tá ligado? Aqui não tem problema Eu posso vender as fichas tudo aqui dentro, fi Trouxe o cliente, é esse idiota, véi Lá da favela Mas isso aí não vale não, pô Boa E aí? Boa tarde Boa tarde, boa tarde Pode levar, mano Pode levar, pode levar Que isso? Pode levar Você conseguiu essa aí, pode levar Vai lá, vai lá Vai lá, pega mais lá Fala aí, qual que é a situação aí? Ué, ué Se quiser jogar 21, agora eu tenho aí, tá ligado? Cara, aí essas doutoras aí É, só aí, tá ligado? Eu contratei E cada fichinha é 10 anos Como que você já sabe? Elas tá com o cara que tá com... Não é, ué Elas trabalham, pô Ganham dinheiro, tá ligado? Elas comem o que ela quer comer, tá ligado? Eu não posso fazer nada Qual o seu nome? Cala tua boca, mano E aí? Vai jogar ou não vai? Ah, lógico que eu vou Gão, de eu comprar ficha É, comigo mesmo Quanto você tá querendo? Eu quero um milhão Mate o louco não Tô brincando É... 10 reais uma ficha na situação, né? É Qual que é a probabilidade aí De você tá me soltando 50 no meu peito aí de graça? Não tem probabilidade nenhuma, tio Nenhuma? A gente precisa de dinheiro, tá ligado? Ah, dinheiro é bom, tá ligado? É... Só queria testar Vai que aqui é só um roubo Que essa tiazinha aí tá escondendo uma carta na manga Que roubo, tio? O mínimo aqui é 50, porra, pra jogar Então vamos fazendo assim Me dá mil reais de ficha aí Mil reais é sem ficha, porra Então, por isso mesmo Tá bem que você é esperto Que pariu, que moleque buco, velho Mil, mano Aí, ó Passa aí, milão Vou mostrar pra você aqui agora como ganha dinheiro, tá ligado? Não demorou, então Eu vou nessa aqui também junto Vamos testar aí, vai Então, vamos ver, então Vou te mostrar agora como que se ganha dinheiro Senta aí, pai Bora, hein Você pode postar de 5 a 50, tá ligado? Aham Eu vou botar aqui Cinquentinha Qual é? Qual é? Eu não coloquei minha aposta, não? Ih, desistiu de jogar, caralho Não é que burro do caralho, velho Vamos ver quantos que eu tenho aqui Pedi 17, mano Caralho Eu acho que eu vou passar, mano Ah, eu vou pedir, mano Calma que você nem tem carta, amor Eu não sei Oxe, você faliu Nossa Nossa Eu perdi, cara Você não faliu nada, não, você não tem nada Vai, agora aposta de verdade É a parada, irmão Ué, não tá dando pra postar Que não tá dando, mano? Vem a parada de direita aí, tio Eu tô botando Você bota o valor aí, mano Ué, eu tô com ficha, eu tô com 90 Tá gastando minhas fichas, tá ligado? Você tá metendo louco, levanta da mesa aí Calma Eu vou pedir Cara, que moleque burro, cara Pedir o que, o cara? Como é que você vai pedir se você não tem nada aí, irmão? Ui Dezesseis Dezesseis Eu quero mais, vai Dezoito Eu passo Parei com o dezoito Parei com o dezoito Dezessete Aí, ganhei Ganhei, ganhei Você tá do seu ladinho aqui Vai Calma O cara tá jogando na outra mesa, o burrão, velho Aê Vamos ficar aqui agora também, calma Aê Agora sim, pô Tá, agora eu vou colocar aposta aqui no bagulho Tá, quanto você vai botar? É, eu vou botar aqui 25, tu que sabe Por que tu escolhe a aposta que você coloca? É, você vai ir botando aí Mano, você deve ser inteligente não, né? Aí foi Aí foi Quanto você botou? Ah, botei a aposta máxima, mano Então tá de boa, então Você fez 15 aí, né? É Fiz 9 Mostra pra você como que se ganha Fala, o que você quer, né senhora? Aí, você vai pedir ou vai passar? Pô, mano, tô na mão de 15, tá ligado? É, tem que fazer 21, mano Ó Que moleque desgramado Você tá doido, velho? Fez 21, cara Ó Ai, já trai meu dinheiro aí Que eu ganhei saber, não 15 Mas vou pedir, mano Tem que pedir Putz, fali Aí, ó Puta que pariu, velho E isso é 28 Ó, ganhei 21 Não, eu ganhei 21, cara Eu ganhei 21, é foda Bagulho é o seguinte, é que agora Vamos apostar o máximo Mas nós dois na situação Ah, 50, porra Então vai Vai, cinquentinha Vai Esse moleque é burro, mano Ai, cara, aí Vai Betis, clubs Então vai, dá logo Vamos ver quanto que ficha vai dar Aí, toma 10 7 10 Porra, já me deu pro juízo Porra Nós temos 13 Pô, eu tô com 13, mano Outro card? Você vai pedir ou passar? Passou na mão de 20, velho Eu vou passar, né, senhora Caralho, ué, que sortudo 13, velho Você quer outro card? Não, não tem que pedir O que fazer, não 18 Opa, 18, velho O cara, o cara ali Vem ali Ah, tem 3, tem 3, tem 3, tem 3 Vem 4, mano Ah, não, velho Ih, ganhei de novo, filho Porra, velho Aí, cabeça de grama Tá pertinho Caralho, mano Você vai querer jogar, irmão? Aí, chega aqui perto da praça Aqui, ó Calma aí Deixa eu vender Parar o ficha pro cara aqui Quantos fichos vai querer, irmão? É, perto da praça Que abriu um novo batom, tá ligado? Quanto é a cada? Cada ficha é 10 reais, irmão 10 é o? É É, eu quero 100 Você quer 100 fichas? Aham É, mil reais, ó Passa aí Beleza, você tem pizza aí? Tem, tem Deixa eu pegar aqui Conta bancária, na verdade Conta bancária Pega do meu pai, que é do meu avô Que é filho do meu tio, dois Deixa eu passar 100 aqui pra ele aqui Aí, não queria falar Chegou aí? Aí eu tô ficando rico, tá ligado? Sim, sim Não, chegou um real Aí Foi, irmão Pode jogar lá Vai jogar com o cara lá, ó Beleza, meu Tá pra você Senta aí, ó Cara, vê você jogando aí Já perdeu pra caralho Já, tá ligado? Você pode também Quiser jogar só contra a mulher, tá ligado? Não tem problema não Você vem comprar a vagabundo Como é que eu joga isso aqui, senhor? Então Aí que tá, irmão Aí, aí, aí Como é que tá? Mano, eu sei que eu tranquei Não, não tranquei não Aí, ó Tá chegando gente, tio Eu vou filmar com muita gente aqui dentro ainda Vai ficar de boa Que que é que você falou? Deixa eu ganhar essa aqui Pra colocar 200 fichas aí na conta do foguinho Demorou Vai lá, vai lá Quero ver tu ganhar essa aí Vai, quanto você tem na mão? Do you want another card? 6 com 8? Vou chamar Vou chamar 6 com 8? Dá 18? Dá 14, porra Ih, agora fodeu Tem que pedir Nossa, tem que pedir, mano Não tem nada aí 9, 11 Já tem a somatória aí, já, mano Olha aí o que eu te falo Ué, você passou, porra Passei, passei O cara passou com 11, mano Tô com 11, não Tô com 11, não Fala quanto? 10, 12, 15, 18, né? 18, 18 Esse aqui perdeu Another card? Já foi, bebê Traz, traz, nego Traz Então toma 16 E aí, cara, vai ganhar 16 O cara ganhou aí, ó Tô perdendo tudo, hein, mano Pai chegou, né, viado E aí? Vou pra trás Tá divulgando? Acho uns Acho uns adinho aí, mano Até uns bons Pai vai vir aqui Demorou, demorou É, como é que a gente vai fazer isso aqui, mano? É... Quanto é que é um valor bom pra você ganhar, cara? Por... É que eu queria fazer o quê? Por cliente, né? Você ganhar, cara Pelo menos de início Pra te motivar, mano Sei Eu daria... Aham, sei A cada... Você tem que pelo menos trazer pelo menos umas 20 cabeças aqui A cada 20 cabeças 20? É, mano, tem que trazer, tem que ser o divulgador, tá ligado? A cada 20 aí... Vou dar mais pulo aqui Dependendo da quantidade que o cara gasta, tá ligado? Tu já garante foi ao menos umas 15 pila, tá ligado? Sei Então, tem que trazer mais gente É que, tipo assim, isso depende da quantidade que o cara gasta, tá ligado? Se o cara gastar bastante, você também vai ganhar grande demais, tá ligado? Aham Jota, e agora? Ô, Caio, o Jota é 20, pô Tá falando aí, mano Dá uma olhadinha que ela fala pra você Ah, de letra é Cara, olha isso aqui, tá lotado, irmão Isso aqui, tio Não tem local, mano Cada ficha é 10 reais, irmão Cada ficha é 10 reais? Isso 10 mil, então? 10 mil, dá mil ficha Tá, e... E dá pra carregar isso aí tudo ou tá muito pesado? Não, dá, irmão Passa aqui mil fichas O Pix é 21, irmão Tá Ué, ué, ué Aí, ó Mil ficha Cara, o cara tá divulgando bem lá, tio A parada, irmão Olha isso aqui, enchendo E é uma loja só, hein Pix é 21, irmão Quanto tá querendo? Eu vou mandar aí Chegou, pai 50 ficha Chegou, irmão Pode jogar lá Tá Quanta ficha, irmão Tá querendo? Não, você que escolhe, irmão Tu que escolhe É, tu que escolhe Quanto você quer apostar, tá ligado? Aí, cabelo Vai de 5 a 50, irmão Tá ligado, irmão Manda 50 ficha 50 ficha, você quer? É 10zão cada uma, né? É, vai dar 500 reais Caralho, o negócio tá lotado, tiozão Então é isso aí, mano Espero que você gostasse do vídeo Deixa o like, compartilha Hoje foi mais pra Mostrar o local Pessoal, já mostrei esse local novo Aqui também pro pessoal Poder ir jogando Porque lá tá lotando, tá ligado? Então esses dois lugares Vai ficar muito lotado, tá ligado? Imagina quando sair o vídeo, então Então eu tenho que dar meu jeito Aqui, eu tenho que ir no próximo vídeo Pegar contato com o gado Lá, que eu preciso de mais dinheiro Pra poder pegar mais ficha Que isso aqui vai igual água, velho Então valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, velho Lá, que eu preciso de mais dinheiro